Pionhos que Dormem Pionhos que Dormem Pionhos que Dormem Fez exercícios com os peões que fez em casa. Houve colegas meus que foram experimentá-los. Exato, dás do balanço que consegues. Oh pá, isto é lindo! É a primeira vez que eu assisto a uma aula onde se fala de uma coisa bastante complexa mas de uma forma tão agradável e tão aliciante que dá vontade de aprender mais. Aprendemos que há peões que conseguem seguir as nossas mãos. Houve uma das partes que era isso. Desafio-vos a experimentarem. Isto é muito giro. Eu não estou a fazer esforço nenhum. Eu tenho que pôr lá a mão e ele anda à volta da mão. Também eu achei muito interessante os peões de cambalhota, porque aquilo que tinha-se a rodar e não se sabe muito bem como, eles haviam a cambalhota e viravam-se ao contrário e continuavam a rodar. Era muito interessante mesmo. O que é que faz um bom peão? Roda, tem um sentido de percursão e um sentido de rotação. O que é que faz um bom peão? O bom peão tinha de ter um pé pequeno, tinha de ser simétrico e... Isto é o centro de massa, o eixo tem de passar o centro da massa. O que é para conseguir ser um bom peão? Vejam agora estes dois peões. Estão a rodar da mesma maneira, mais ou menos. Eu agora inclino este. Ele tem a perceção que vocês já conhecem. E inclino este. Espetacular. Porquê? Talvez eles consigam lá em casa construir um peão e saber os passos que têm que dar. O mais fácil foi a calpar de cortiça, em que foi só achar o centro do círculo e espetar o pau de espetada. Mas também aquele das bolas de plasticina. Ah, sim, a chatada. Esse aí também, por acaso, é bastante simples. Consegue-se fazer em casa muito facilmente, com bolas de plasticina. As rodondas não, porque não servem com peões. Mas as chatadas, faz-se aquilo muito facilmente em casa. Mas será que isto vai andar? Yes! Extraordinário. A gente copia das aves aquilo que elas fazem para voar. Nós aprendemos tudo com as aves e com sementes de plantas para fabricar paraquedas, para simular o voo e para voar mesmo. Como o professor explicou, os animais e o resto da natureza nos ensinam muito em termos de física e em termos de matemática e em outras áreas. O mais útil do ponto de vista do professor desta aula é nós copiarmos algumas das ideias do professor e acho que clarificar um bocadinho melhor certas coisas que às vezes não nos lembramos e fugimos sempre para a carga mais científica e mais para a matemática e esquecemos de dar exemplos mais do nosso dia-a-bia que eles entendem melhor, com certeza. O Ronaldo, quando chuta para que a bola faça esta curva e se afunde na baliza, dá-lhe o chamado top speed. Dá-lhe um pontapé na parte superior ou na parte inferior, pontapé baixo para cima. Aqui, como isto é muito leve, ela afunda-se tanto que volta para trás. Portanto, em princípio, as bolas do Ronaldo deviam voltar para trás. Obrigado. 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 Obrigado.